Então, gente, primeiro vídeo do ano e o que vai acontecer? Eu tô aqui na praia, no litoral, e o que acontece? Esse ano vai ser o ano que eu vou trazer vários vídeos aqui pro canal. Entretanto, vai ter vários vídeos. Os vídeos vão continuar os mesmos, só que a única diferença é que eu vou trazer mais coisas aqui pro canal. Então, apesar desses vídeos que eu estou gravando aqui na praia, vão continuar normal. Ai, o que vocês estão olhando pra mim? Eu tô me sentindo sem jeito agora. Ai, que todo mundo tá olhando pra ela. E o que que acontece? Os vídeos que eu vou gravar aqui vão ser simples, não vai ser uma coisa tão grande. Mas assim, eu vou tentar trazer vários vídeos aqui pra vocês diferenciados. E assim, esperem que vai vir novidades. E se inscrevam no canal, ativam o sininho. Temos participação aqui nova dele e dela. Dele eu esqueci o nome, que é Eduardo. E esse daqui? E a Lorena. Ih, eu não tô gravando aí. Então é isso. E não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu... Gostei. Gostei aqui embaixo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.